Boa tarde meus amigos deste grupo, hoje segunda-feira, eu é a Erika de Urubá, que eu venho aqui pedir uma afirmação no jogo de búzio, muito bem, e a afirmação está aqui do que eu quero saber sobre Palmeira dos Índios, e a Erika de Urubá, aqui na Chacra Paraíso dos Anjos, com algum vento, está ventando bem, eu vejo muitas novidades em Palmeira, por exemplo, é isso, muita coisa boa irá acontecer, e eu tenho novidades para contar para a política, eu estou jogando, me preparando, eu é a Erika de Urubá, para dizer o que vai acontecer na política, e esse vídeo vai rodar Palmeira em peso, vai para os grupos, é verdade, 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 muita chuva vai estar chegando, né, chuva, eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, e me observando, me vendo nesse vídeo, que é o Erika de Urubá, eu atendo você todos os dias com cartas de tarô, jogo de búzio, numerologia, astrologia, quer saber muito mais, procure eu, entre em contato comigo, 082-996-447376, e tem uma consulta esotérica comigo aqui, tanto com o tarô, como nos búzios, 96, 96, 96, 96-447376, Axé, Axé Palmeira, Axé Palmeira, Axé Axé, em nome de Axé, minha pedra cristalina, que no mar foste encontrada, entre o calicimento e a hóstia consagrada, treme a terra, mas não tremo o coração do nosso Senhor Jesus Cristo no altar, mas que tremo o coração dos inimigos, quando para mim e para você olhar, vamos vencer, eu vencerei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bença para quem é de bença, e Axé para quem é de Axé, até já, com Érica de Urubá.